Sequence 3 O trânsito está horrível, não? Em Copacabana é sempre assim mesmo Em Copacabana é sempre assim mesmo Ali está o hotel Ali está o hotel Quanto é? Quanto é? 160 cruzeiros 160 cruzeiros A senhora não tem mais trocado? A senhora não tem mais trocado? Deixe-me ver Deixe-me ver Tenho sim Eu tenho duas de cem Tenho sim Eu tenho duas de cem Vocabulary A estação A estação Será que? Será que? O trem O trem O trem O trem O trem Perder 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 Em cima da hora Em 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 Sequence 4 Estação da luz Estação da luz Estação da luz Por favor Estação da luz Por favor o trem das dez? Será que dá para eu tomar o trem das dez? Não sei, não. Não sei, não. Vamos tentar. Vamos tentar. Já são nove e quinze. Já são nove e quinze. Não posso perder. Não posso perder esse trem. Por favor, não posso perder esse trem. Por favor, não posso perder esse trem. Olha, chegamos. Olha, chegamos. A senhora está em cima da hora. A senhora está em cima da hora. Aqui está o dinheiro. Aqui está o dinheiro. O senhor pode ficar com o troco. E obrigada, hein? O senhor pode ficar com o troco. E obrigada, hein? Vocabulary. Na altura de... Na altura de... A esquina. 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 Obrigado.